e já estamos mesmo em cima da uma da tarde estávamos mesmo a ouvir aqui a sirene obrigado, eu iria se calhar pedir para uma ronda de intervenções finais, começando Marcos Cristina e Madalena e Ana depois fechar, fazer o fecho muito breve, porque já passámos a nossa hora mas realmente tem sido muito rico e muito interessante este debate hoje Paulo, eu deixava aqui só como reflexão para o futuro, que este momento sirva para todos nós individualmente, para nos conhecermos melhor como pessoas para sabermos como é que nos queremos posicionar como profissionais, isso vai ajudar seguramente as nossas organizações a conhecerem e a criar e a recriarem a sua maneira de trabalhar, mas vai ser muito assente naquilo que individualmente nós queremos, porque o objetivo acho que, eu estou a falar aqui da nossa organização mas acho que é transversal a todas, queremos que as pessoas estejam contentes e satisfeitas na forma de trabalhar, só assim é que serão produtivas e se assim for temos que ter opiniões realistas sobre isso porque aquilo que vivenciamos naquele momento não é determinante, aquilo que estamos a vivenciar atualmente, em que estamos a misturar estas duas maneiras de trabalhar eu creio que é para mim a mais importante para formular um autoconhecimento e um autoconhecimento, quer das pessoas, quer das organizações Muito obrigada Marcos Cristina? Como há um bocado estávamos até a partilhar no painel quando estávamos na outra sala, eu penso que nós poderemos retirar o melhor dos dois mundos, quer do trabalho presencial quer do teletrabalho e mesmo as organizações políticas organizações públicas, que é o que nós neste caso nós somos uma pessoa coletiva de direito público, mesmo nós poderemos, apesar de não estarmos aqui com o objetivo de lucro a nossa função é sempre servir a comunidade mas até nós poderíamos também ter novas formas de trabalho em que se calhar até vamos servir muito melhor a comunidade com outros modernizando-nos recriando, renovando e quebrando se calhar alguns tabus tradicionais que faz parte da própria administração pública e que não é por ser melhor ou pior é porque é a própria cultura organizacional que está instalada em que temos que refletir e perceber que afinal poderemos fazer também de forma diferente sempre com o mesmo fim e acho que esta pandemia serviu para nós vermos isso serviu para percebermos que afinal podemos nos reinventar mesmo quando estamos mais espartilhados do que as empresas privadas, mas podemos nos reinventar podemos fazer sempre melhor que é a nossa obrigação Muito obrigada Cristina, sem dúvida uma boa forma de terminar Madalena, reto está? Sim, dando continuidade às ideias dos meus colegas que eu partilho completamente as crises trazem também sempre oportunidades para todos para todos para cada um de nós como pessoas para as nossas empresas e para as nossas organizações e acho também que é o momento de não deixar escapar a oportunidade para pensarmos na forma como trabalhamos e na forma como podemos trabalhar antecipar mais prever mais estarmos mais abertos à mudança trabalharmos esta capacidade de adaptação e de resiliência e acreditar no potencial que as pessoas têm porque é um potencial incrível e esse potencial que cada um de nós tem junto trabalhando em equipa com um propósito comum as nossas empresas têm todo o caminho para poderem chegar mais longe quando as pessoas assim também chegam mais longe portanto em conjunto pode ser feito um caminho de transformação muito interessante para todos nós Muito obrigada Madalena e sem dúvida era o tema do nosso debate aqui hoje Ana last but not least conclusões para irmos almoçar Não sei se são muito conclusões eu acho que nós vamos assistir ou vamos começar a assistir a uma tensão uma tensão entre as organizações que vão estar a querer regressar à sua zona de conforto ao seu velho normal mas também um conjunto de pessoas que vão estar a experimentar uma nova realidade e vão estar a querer fazer tensão e força num outro sentido em busca desta nova realidade que não se sabe muito bem o que é que é mas que é isso que as pessoas vão querer e por outro lado acho que se o vírus se propagou da forma que se propagou em todo o mundo foi justamente porque vivemos num mundo cada vez mais reconectado portanto se foi a rede que fez propagar o vírus também acredito que seja a rede este trabalho de equipa esta coesão que vai combater o vírus portanto eu acho que é bom pegarmos nisso usarmos isso também como forma de nos motivar e que se as ferramentas são importantes as ligações humanas e o trabalho em equipa não o é menos antes pelo contrário e não sei se ficaremos todos muito bem mas espero que fiquemos todos mais juntos e mais fortes muito obrigada e com isto dou por encerrada aqui a nossa sessão agradecendo a todos os telesseguidores no facebook que nos estão a ver ao vivo e em direto eu vou parar agora a transmissão e deixarmos aqui a sala para as despedidas a todos os presentes a todos os presentes a todos os presentes